É, a fidelidade da série é nesse ponto, ela é bem fiel, mas ela tem acréscimos, ela tem acréscimos, pra quem jogou o jogo, tem coisa nova, tem coisa nova ali, então, você já sabe, se você já jogou o jogo, você sabe o que vai acontecer durante a série, você sabe o começo, meio e fim, mas tem pontos específicos ali que fazem a diferença, que são complementos muito bons, eu tava até comentando, o episódio 3 é um dos melhores, o episódio 3 basicamente é um mega complemento, é uma coisa que não tá nos jogos, que é só um comentário que tá nos jogos, que você entende nas entrelinhas ali, mas na série eles mostraram, eles aprofundaram aquele assunto e fizeram basicamente um episódio inteiro pra isso, e ficou muito bom. Eu ia perguntar, a série são nove episódios, esses nove episódios, eles são baseados no primeiro jogo? No primeiro jogo, mas a primeira DLC. Entendi. E tem um pontinho ou outro aí, da HQ, do quadrinho de The Last of Us, que se passa, é um prelúdio, acontece antes, é com a L, porque o começo da série, o começo do jogo, acontece 20 anos antes, então quando começa a epidemia, passa esses 20 anos, e aí começa de fato o jogo, né, mas um ano antes tem o quadrinho, então o quadrinho mostra um ano antes da L. Então é 19 anos depois da morte da série. Basicamente 19 anos depois. Entendi. E aí a gente mostra, no quadrinho a gente entende um pouco mais da relação da L, principalmente com a Marlene, com a Riley, e aí tem um pouquinho mais de desenvolvimento da L. Mas os próximos episódios vão trazer um pouco mais essa essência do quadrinho ou não? Traz um pontinho ou outro desse quadrinho, tem um tema ali naquele quadrinho que não tava nos jogos, que eles usaram do quadrinho e expandiram na série, isso um pouco mais pra frente. E ficou bom? E ficou bom. E ficou bom. O legal é que eu vi alguém comentando, até te perguntar, a cena inicial que é dos estudiosos, cientistas, conversando, não tem no jogo, né? Não tem, não tem. Mas aquilo cria uma ambientação que até aproxima a gente com um pouco que a gente teve na pandemia, a gente entender realmente aquele universo de que, mano, pode dar um problema, e deu um problema ali. Então, de uma coisa de você ver e falar assim, imagina essa galera nos anos 60, escutando isso, falando, nossa, esse cara tá maluco. Você acha que vai ter uma doença dessas que vai afetar o mundo inteiro? A gente acabou de ver isso, entendeu? E eles botam isso realmente no dia a dia, né? Eles conversam ali e é bem legal isso. E o mais bizarro é que o jogo é de 2013, e a gente passou isso em 2019 e 2020. É verdade, é verdade. Então... E o que eles falam ali, esse fungo, né? Ele existe na vida real. Ele existe. É evolução. Ele só não pegou no ser humano porque é tecnicamente impossível, mas tem um pequenininho de possibilidade, né? Que é o que o cientista fala no início da série. Se o mundo aquecer, aí o vírus vai ter que evoluir, se ele evoluir... Então, esse ano, o ano passado, teve algumas notícias aí que, ah, descongelou umas geleiras, não sei aonde, apareceu um vírus aí que tá adormecido. Que é vírus que tá congelado na bocota, é. É. Então existem doenças por aí, entendeu? Que a gente desconhece. Que a gente não conhece, que a gente não tem vacina, que a gente não tem cura, nem nada do tipo. E eu achei muito bacana também nessa parte que você mencionou, porque ele coloca fatos que realmente existem na vida real. Porque ele fala assim, não, existe fungo que pode controlar a formiga, e a formiga ele quer usar como hospedeiro. Ele pode fazer isso com o ser humano. E esse fungo existe na nossa vida, é o cordyceps. O cordyceps existe nas formigas. É um fungo que ela cresce dentro do cérebro, não sei se na vida real é no cérebro, mas no jogo a explicação é que ela se aloja no cérebro. E ela vai crescendo ali, e ela mata o hospedeiro, e ela domina aquele corpo. Então o corpo continua se movendo, mas quem domina agora é o fungo, não é o hospedeiro. Que bizarro, né? E aí por isso que os infectados, que não são zumbis, que tem gente que acha que é zumbi, mas não é. No jogo, inclusive, não existe a palavra zumbis, assim. Mas será que é por causa de direitos? É que não é. De direitos mesmo? Porque, tipo, pô, havia zumbi pra caralho. Não sei se dá pra fazer, eles chamam de zéque, cada filme chama de um jeito, é difícil ele chamar de zumbi mesmo. É, porque eu acho que é os direitos, eu acho. Mas assim, é porque, no caso deles, eu não sei, eu não manjo, eu não sei se eles estão literalmente mortos. Porque o zumbi é isso. Eu acho que eles morrem, eles se decompõem. É, mas aí, com o tempo, eu acho que eles viram zumbi, no caso, que eles vão morrer e o fungo, que na real é difícil, sabe? Eles são parasitados. É que quando ele morre, o fungo continua crescendo lá no corpo dele. É, dá a entender que eles são controlados, a partir do momento que eles são controlados, não necessariamente eles morreram. Entendi. Eles começam a morrer porque o fungo começa a crescer no cérebro. Entendi. E o cérebro começa a crescer, a expandir. E o fungo cresce tanto, que por isso que os clickers, os instaladores, eles são cegos. Porque o cérebro explode a um ponto e cresce tanto que ele tampa a visão do bicho. Eu vi uma coisa bacana. E aí ele morre, lógico. Aí o hospedeiro morreu, né? Eu não conhecia nada do jogo, nem da... menos da série ainda, que eu tinha assistido, né? Mas eu vi pessoas explicando de evoluções desses seres que foram infectados. Então, tipo, quando acaba sendo infectado, é como se fosse uma pessoa normal, que tá correndo lá, quer se alimentar e tal. Aí depois vem o instalador, porque realmente cresce na cabeça, estoura tudo e eles conseguem, eles enxergam. E eu vi que tem várias evoluções disso. Eles dizem que eles têm a ecolocalização e um pouquinho de superforça. É, eu achei muito legal que eles são instaladores, porque eles fazem barulho com a boca, como se fosse uma ecolocalização, né? Isso, exatamente isso. E aí depois tem o bloater. O bloater é um brutão, assim. É um bicho que já é bem mais... o fungo já dominou o corpo inteiro forte. E todos vão passar por esses processos de evolução? Pelo que dá a entender no jogo, sim. Porque eles são por questão de tempo, né? Então esse tempo vai fazendo isso com esses bichos. Eu vi que teve no 2... eu vi, assim, cenas, né? Apareceu que tinha um que era uma fusão de 6, 7 pessoas unidas gigantes. É o rei dos ratos. O rei dos ratos. É o megazord, pô. É o megazord. Ele é muito forte também? É, aí ele vai... o fungo vai evoluindo, né? Então ele vai evoluindo, evoluindo a ponto que vai transformando aquele ser em outra criatura. Caramba. Doide é isso. E aí, no jogo a gente tava até comentando, não tem os esporos na série. No jogo tem os esporos. Então tem essa infecção pelos esporos também. Que é pelo ar. Que é pelo ar. Entendi. Até onde eu entendi, os diretores falaram que não dava pra deixar os esporos, porque ficaria muito mais difícil de explicar de por que que o mundo inteiro não foi infectado. Eu vi um pouco disso. Eu vi gente teorizando que podia ser porque quando tem esporos, toda vez que você entra num buraco, num esgoto, você tem que usar as máscaras. E aí você perde a cara do ator, às vezes, porque usaria muito. Aí eu não sei se isso é verdade. Porque os esporos, eles ficam muito presos em lugar... eles ficam mais densos em lugares presos, né? É, então... É isso que eles falaram. As teorias... No jogo, eles colocam máscara, assim, de... Eles entram num prédio. No prédio, não necessariamente tá com esporos, mas uma das salas tá com esporos. Aí eles colocam a máscara, atravessa aquela sala, quando sai, eles tiram. Ah, não mudaria tanto também. Mas dá pra saber quando tem esporos? Eles conseguem ver. Você vê um negócio voando, assim. Entendi. Caramba. Então dá pra ver. Eles entram, né, no primeiro episódio, lá num... Onde passava esgoto, não sei, o trem ali embaixo, não sei direito o que que é. E aí eles encontram um bicho morto ali, né, que... Aquele era o qual, já? Era um corredor? Aquele na parede. Era um... É, provavelmente era um corredor que começou a virar um estalador, só que deve ter expandido no corpo. O corpo não aguentou. Explodiu, não aguentou. E aí a infecção no... Na série, ela é pelo contato, né? Então pelo contato com o fungo em si e com a mordida. É. Não, muito show, cara. E outra coisa que, assim, que eu adorei nessa série, tanto que me faz entrar no jogo, no jogo, né, no ambiente que parece um jogo, porque as cenas já são filmadas como um jogo, muitas cenas. E aí o efeito sonoro, mano, é muito bom. Cara, a trilha sonora do jogo é fantástica. Sim, sim. Então o mesmo produtor musical do jogo fez a produção musical da série. Muito foda. E cara, é o mesmo tema, a tema de abertura é o mesmo tema do jogo. Todos os episódios têm uma trilha sonora fantástica. Ele criou todas do zero? Será que alguma ele reutilizou do jogo? Eu não... Não manjo. Então, ele usa músicas que existem, né? Tanto que no primeiro episódio tem, acho que The Pest Mode, tem umas bandas que... A música, a trilha. Mas o som que ele faz, eu acho que é a criação total dele mesmo. Legal. Porra, muito show. Até no jogo, até no jogo tem músicas que... Porque o Joel, ele toca violão, né? E aí ele tem músicas que ele toca no violão que são músicas... São músicas. São músicas. A trilha sonora da série também, isso. Não, e é legal. Assistiu esse corte e gostou? Quer ficar por dentro de todas as últimas novidades do Meio Nerd? Acesse o nosso site, denerds.com.br. Te esperamos lá.